Olá malta, bem, que velho ditado quem semeia, ventos, colhe tempestades, não foi o meu caso, eu semeei, tomates a cereja, acho que é isso, e vou apanhar alguns, já os tenho aqui malta, eles estão boas a caros mesmo, vou mostrar-vos, eu tenho aqui alguns, eu vou apanhar alguns já, assim, olha, estão a ver ali, tem aqui um monte deles, ali, alguns estão a ver, eu apanhar só os vermelhos, não é? A Benfica, já tenho aqui também alguns maracujás que apanhei, pá, pronto, isto é tudo brincadeira, eu vou ser sincero, eu nem gosto de tomates cruz, eu faço por brincadeira, eu comprei na feira aqueles pés, tipo 1 euro 10, ou 1 euro 3, uma coisa assim, já não me lembro ao certo, Pus aqui ao canto, aqui a um canto, e ele cresceu à brava, tenta sair para a rua, acho que meus vinhos também vão apanhar a tomate de cereja, e isto estava da carne sempre marcado, eu fui ao, não vou dizer o nome dele, epá, estou aqui, põe uns 5 ou 6, 6 euros, você é maluco, sabe? Ah, bem, vou continuar aqui na minha apanha do morango, do morango, do tomate de cereja, malta, epá, vocês passaram uma coisa, malta, isto estava da carne, até galinhas eu tenho, os ovos então, Jesus, meu, aquilo que parece que tem diamantes lá dentro. Bem, malta, fica mais um vídeo marado meu, espero que gostem, uma borraste de bom dia, hoje, amanhã é Agosto, não se esqueçam, hoje é o 31 de Junho, que é o melhor dia para casar a malta. Bem, portem-se bem.